Toda vaquejada boa tem que ter locutor bom. Deixa eu apresentar logo isso aqui. Vaqueiro locutor. De São José de Piranhas, Paraíba. Pronto. Aqui o vizinho dele, de Santa Helena. Na Ilson locutor. Tamo aí na luta. Pronto. Pode ficar aí que eu acho que dá pra pegar os dois. É, eu pego os dois de todo jeito. Pronto, aí tá bacana. Tô pegando os dois. Galera do canal, deixa eu apresentar pra vocês. Toda vaquejada tem que ter um bom locutor. Toda vaquejada só tem emoção com locutor bom. E eu sou admirador dos locutores de vaquejada. Não sei, nem se chama locutor de vaquejada. É assim mesmo? É, é. Porque no futebol é narrador, né? É, é narrador. Então, na vaquejada é locutor de vaquejada. Vaqueiro locutor é de... São José de Piranhas. São José de Piranhas, mas roda o Brasil, né? Roda o Brasil. A gente vai percorrendo, por cada final de semana que passa, a gente tá diferente, uma cidade diferente. A gente tá percorrendo as vaquejadas do Brasil. E você, Nailson? Da mesma forma. Já tem 13 anos como locutor de vaquejada. Há 8 anos como profissional da Bevac. E a gente percorre todo o Brasil fazendo o que mais gosta. Eu amo chamar boi. É, Nailson, de onde vem a inspiração pra... Tá nos palcos da vida, das vaquejadas? Chico, eu costumo dizer que a locução do vaquejado entrou na minha vida como um dom. Eu sempre tinha vontade de ser vaqueiro, mas foi o destino. O destino me fez eu subir numa gabina de locução, chamar boi a primeira vez e me apaixonar. E eu acho que eu não sei viver sem chamar boi, não. Qual foi a vaquejada mais emocionante que você já participou? Ora, olha, todas pra mim são emocionantes. Mas a maior que eu fui, eu posso dizer que foi parte de Zezé Rocha em Lagarto, no Serginho. Porque essa 2019 vai ficar marcada na minha vida. Vixe, Nossa Senhora, realmente é muito grande. E você, vaqueiro? Uma das boas que eu trabalhei, teve o prazer de trabalhar esse pouco tempo, semana passada, foi a vaquejada do Matheus ali em Jaguaribara, Estado de Ceará. Vixe, muito grande. O vaquejado do Matheus foi excepcional. Entre Jaguaribara e Jaguaribara, mais da BS116. Vixe, é o melhor baião do Ceará lá no Matheus. Baião com queijo de Matheus. Foi boa a vaquejada lá. Excelente, grande número de cenhas, muito vaqueiro. Foi excelente a gente fazer parte dessa festa e aí teve a oportunidade de apresentar nosso serviço lá, virar a primeira vez e próximo ano, a reta de volta e nas vaquejadas das regiões. Mostra aí o seu trabalho. Como é que é, narrando a vaquejada? No planquem, tá no bodão, começando a partir agora o primeiro rodízio da categoria profissional. Chico Cobra d'água, é que ele é agora. Delegação do Estado da Paraíba atualizou o patinho Chico Cobra d'água. Ele desce na casa do boi. Vem, Nailson, chegando agora. Vai, Chico, prazinha as paralelas. Tranca na direita, boi, desce aqui no americai. Valeu, boi. Cuide. Eu convido nesse momento na pista de competição a dupla ali. Vamos orar, Zé, que vem agora. Chico Cobra d'água que vem com ele. A dupla vem representando o Iraú na terra do sacerdote. Zé, que vem agora na pista. Autorizou. Vai na calma do boi. Já vai a dupla viajando em busca da linha as velhas demais. Trancendo a potência do braço direito, boi e a Zé, que livre cai. Valeu, boi, Chico Cobra d'água. Eu acho bonito. Assim não. Assim não. Aqui tem dicção. Aqui tem dicção local, papai. Para quem quiser contratar o Vaqueiro Locutor para a sua vaquejada. Telefone para contato 839-9905-6402. Instagram, vaqueiro-underline-locutor. Caba legal. E o Nailson? A gente tem no Instagram, Nailson Locutor. O número é novo aí. Não sei de qual. Mas é fácil encontrar. Nas vaquejadas do Brasil, também no Facebook e no Instagram, Nailson Locutor. Tamo junto. E o final de semana é no Parque Nozinho Moraes, inauguração. A melhor do Brasil. Fazendo a Matheus, Parque Nozinho Moraes. Chega para cá. A vaqueirama da Paraíba se encontra aqui. Valeu. Um abraço, Nailson. Valeu, vaqueiro-locutor. A pista aí, galera. Já está quase tudo pronto. E com certeza, sexta, sábado e domingo, 7, 8 e 9 de julho. Inauguração do Parque Nozinho Moraes. Fica na Bandarra. As margens da PB 391. A 9 quilômetros de Uiraúna. Show de bola, galera. Vem para cá que a vaquejada vai começar e vai ser show. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui.